Te adoramos, Senhor. Te adoro Estou no meu jardim Tranquei a porta e abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho do primeiro amor Por Ti, não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar O desejo de Te adorar Quero ser Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Primeira essência Jardim particular Jardim particular Eu Te adoro Te adoro Te adoro Vem, Senhor, eu Te adoro Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias Todos os dias Só pra Te adorar Eu quero Eu quero ser Teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Jardim particular Jardim particular Jardim particular Jardim particular Eu quero ser Ponto Ve马 Ogre Apm Vi Vi